Um inscrito numa live, ele me perguntou o seguinte Pô Tiago, o que o Atlético precisa fazer pra sair dessa crise? E eu fiquei pensando muito nessa pergunta Porque, assim, não pelo que o Atlético precisa fazer pra sair Eu acho que isso a gente até já conversou algumas vezes aqui essa semana Mas será que o Atlético realmente está em crise? Eu acho que esse ponto de conversa é interessante Porque como se define se um time está em crise ou se não está em crise É engraçado, porque não tem uma métrica oficial, não tem uma métrica exata É algo mais voltado pro feeling mesmo Então, assim, eu posso considerar que o Atlético está em crise Você pode considerar que o Atlético não está em crise Mas eu vou convidar vocês a entrar numa máquina do tempo Voltar pra temporada passada Voltamos Chegamos em Atlético e Cascavel Pelo Campeonato Paranaense Cascavel com menos sei lá quantos jogadores por causa de crise de Covid Se eu não me engano, o Atlético é ganhado, empatado, primeiro jogo O jogo em Cascavel Primeiro tempo, 1x0 o Atlético O Atlético perdendo gols sem goleiro E o Cascavel vira Aquele jogo foi foda Nossa, dá até nervoso de falar daquele jogo E naquele momento ali o Antônio Oliveira cai E as coisas pareciam estar muito complicadas Depois do início bom de campeonato brasileiro O time estava até vivo nas copas Mas, assim, parecia que não tinha como seguir com o Antônio naquele momento E ele cai porque pede demissão E eu vou pedir pra vocês entrarem novamente nessa máquina do tempo Atlético The Strongest Terceira, segunda, segunda rodada Não, quarta rodada? Não lembro agora, confesso que eu não lembro Libertadores da América O Atlético precisando ganhar o jogo O recém-chegado Fábio Carilli Tentando buscar uma formação O Atlético toma 5x0 do The Strongest Tinha um time boliviano A gente já tinha vencido eles na abaixada E tinha percebido como o time deles era fraco Carilli cai E a gente olha assim E entende que o Atlético é um time Sem nenhuma perspectiva pra temporada Então, por que eu tô relembrando desses dois jogos? Porque eu acho que ali o Atlético esteve em crise Ali o Atlético, ele realmente esteve Num barco prestes a afundar Ele ali tava num barco que, assim Se não fosse a mentalidade A solidez do projeto As coisas iam pra um caminho Meio que sem volta Então Eu acho que o comparativo é muito importante Pra gente entender se realmente o Atlético tá em crise Ou não tá em crise Eu vou mandar um salve pra Evolução Piso United Gym A melhor academia de Curitiba Fica no bairro da Água Verde Então se você tá procurando uma academia pra ficar no shape no verão Opta pela United Gym E mandar um abraço também pro meu irmão Arno Bach Parceiraço, aço, aço, aço aqui do canal É... Vamos continuar conversando sobre esse tema E falar do momento atual Porque... Eu acho que até agora o Atlético, por exemplo Não teve nenhuma derrota dessa magnitude Como foi a derrota pro Cascavel E como foi a derrota pro The Strongs, sabe? Eu acho que uma grande derrota Ela acaba inaugurando a crise O Atlético, ele vem de resultados ruins Mas nenhum resultado assim que a gente olha e fala Caralho Que coisa mais vergonhosa Óbvio A postura da equipe em alguns momentos pode ter incomodado Óbvio Os resultados em alguns momentos podem ter incomodado Mas a gente tá falando de extremo Então assim Questão de resultados Acho que o Atlético ainda não chegou nesse extremo Sabe? Acho que o Atlético ainda não bateu esse teto De... É... Estamos muito mal O Atlético, ele ainda tá ali Sobrevivendo de alguma maneira Porque mesmo nos resultados negativos O Atlético, ele tem 15, 20 minutos por jogo Competitivos, sabe? O Atlético tem 15, 20 minutos por jogo Onde o Atlético, ele consegue Botar o adversário com a bundinha lá atrás Ele consegue criar um cenário ali onde ele é Claramente o protagonista Então, de certa forma, eu acho isso importante Pra... A gente avaliar também o desempenho da equipe Eu acho que o Atlético No primeiro ponto, assim É um time que vem defensivamente muito mal Mas não nessa atual fase Na temporada inteira Sabe? A atual fase, ela só... Deixa claro o que a gente vem vendo Em meses e meses e meses Do excesso de gols de bola aérea Do excesso de gols nos inícios dos jogos Sabe? De uma queda muito grande de vários jogadores Que a gente tinha mínima confiança Esses jogadores, eles não conseguiram manter o ritmo Não conseguiram manter a competitividade Hoje a gente fala do Atlético E a gente fala de um time que Olha pra zaga reserva e fica apavorado Porque você tem o Nico melhor que o Matheus Mas não é nenhum mérito E o Nico também não tá bem Então quando você não tem Pedro Henrique e Thiago Heliano juntos É triste porque até mesmo o Pedro Henrique Quando não joga ao lado do Thiago Heliano Ele... Ele vai muito mal Um zagueiro desatento Um zagueiro que sofre na bola aérea Sabe? O Atlético que... Assim, parece que vai na contramão Da característica do seu elenco É o que vem mais me incomodando O Atlético não é pra assistir esse time reativo O Atlético tem peças pra assistir esse time reativo? Porque é um modelo mais simples e tudo mais Mas se tu para pra pensar os melhores jogadores do Atlético São jogadores de outra proposta São jogadores de outro modelo São jogadores de outra característica Você tem toda a questão dos resultados que o Atlético já conquistou na temporada A gente não pode apagar O que foi feito até aqui Eliminar um atual bicampeão da Libertadores Que não perdia fora de casa A 20 jogos É algo muito expressivo É algo muito, muito, muito expressivo E ponto final Sabe? Eliminar um time que nunca tinha perdido em casa Em mata-mata de Libertadores Um tetracampeão de Libertadores É muito expressivo Os resultados que a gente conseguiu no Campeonato Brasileiro Em algum momento foram muito expressivos Como ganhar do Palmeiras na Lins Park Ganhar do Galo no Mineirão São resultados que pra sempre vão ser lembrados Como grandes atuações do Atlético no Campeonato Brasileiro Sabe? Então é um Atlético que já jogou muita bola essa temporada Ou pontualmente já entregou bastante essa temporada Ao ponto de a gente olhar e falar Beleza, o time ele vem mal Mas o time que já fez muita coisa, né? Eu acho que essa bagagem, de certa forma, traz credibilidade E evita que a crise aconteça É um Atlético que tá no G6 do Campeonato Brasileiro A gente trata como normalidade o Atlético do G6 Mas não é normal Pra vocês terem uma ideia Tiago Nunes não ficou nem 10 rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro Com a camisa do Atlético Pra vocês terem uma ideia O Antônio Oliveira ficou 15 rodadas A gente tá basicamente o campeonato inteiro no G6 Então assim É um mérito da equipe se manter ali Ah, mas Tiago, tá se mantendo mais por juízo do que por competência Eu até concordo Pra ser sincero com vocês Eu até concordo Eu acho que se fosse em outras edições de Campeonato Brasileiro Talvez o Atlético não estivesse mais nesse G6 Mas o Cia não existe O Cia é um suposto mundo E o Atlético, pela segunda vez na sua história, tá na final da Libertadores É que é algo que, pô, assim Já leva em consideração que é uma campanha histórica absurda Já se leva em consideração que é uma campanha de um protagonismo muito grande na principal competição da América do Sul O Atlético, que acaba de vir De um título de Sul-Americana Ele bate final de Libertadores Então assim Existe um mérito muito grande nesse projeto Existe um mérito muito grande no trabalho dessa comissão técnica Acredito que a gente possa Acredito que a gente possa melhorar Lógico que eu acredito que a gente possa melhorar Mas é óbvio que eu acredito que a gente possa melhorar O Atlético tem time O Atlético já fez por onde O Atlético já competiu suficientemente pra gente acreditar que Que a realidade do Atlético não é essa aí Mas O que eu tenho pra falar pra vocês é que Eu olho o universo Atlético Paranaense hoje e eu vejo uma nuvem Eu vejo uma nuvem carregada Eu vejo uma nuvem ameaçando a chuva Ainda não choveu Se perder a Libertadores Talvez a gente tenha que encarar um temporal Sabe? E como não ter que encarar esse temporal? Reagindo rápido Eu acho que isso é responsabilidade da comissão Eu acho que isso é responsabilidade dos jogadores Mas eu acho que a torcida pode ser fundamental Pra que essa nuvem não fique em cima da cabeça do Atlético Essa nuvem pode ser fundamental Quer dizer, a torcida pode ser fundamental Pra que essa nuvem se afaste Pra que o sol apareça O sol Ele tá dando um sinalzinho ali Ele tá dando um sinalzinho A gente não precisa de muito pra trazer esse sol de volta Nem no Rio de Janeiro tá fazendo tão sol Mas tá na hora de agir Tá na hora de agir A crise não é uma realidade Mas também Não tá longe de ser Tá na hora de agir